Olá meus webes espectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Gaelis Cartuchos Agora sim, trazendo mais um vídeo aqui do canal Gaelis Cartuchos E neste vídeo vamos trazendo o gameplay do Boxing Star Como vocês podem ver aí pela tela de título Está carregando aqui, vamos esperar um pouquinho, deixa eu dar um pause no vídeo Beleza, é capaz que agora dê certo Opa! Hum! Rapaz do céu, olha só o que eu vi aqui, poxa mamma mia! E como pelo nome vocês podem já Ter noção de que é o jogo, qual que é o gênero O jogo de boxe Agora a gente vai jogar aqui o... A princípio que ele vai ensinar a gente como fazer os comandos Tá? E aí This row right uppercut swipe from the bottom right to the top of the screen It's practically deslizar aqui os dedos pela tela Opa Será que é isso mesmo? Opa 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 E aí Aqui tem os movimentos especiais Bom, aqui um tutorialzinho básico pra aprender os comandos, tá? Vamos ver agora como a gente vai sair aqui Opa Opa Mais rápido, então vamos criar mais rapidamente Opa 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 Olha, você completou uma missão. É um jogo muito bem feito isso aqui, para quem gosta do gênero, vai gostar, eu não gostei muito porque eu não sou muito fã de boxe, mas para quem gosta de boxe em si. Se inscreva no canal. Você recebeu três pontos de habilidade. Tá, deixa eu ver que agora é um que dá para jogar. Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Não dá. Esse também foi fácil. O cara lutando de óculos, só em games. Olha só, é um game assim com um visual bonitinho, para quem gosta de boxe. Vamos pegar agora o José. Vamos lá. Opa, o louco vem. É essa, acho que eu sou do tamanho. É essa. Vou dar um recovery instantâneo aqui, mas ela não varra ouro o suficiente, então vamos ter que... E aí? Agora não vai Perdi Não se pode ganhar todas Mas beleza então pessoal É isso aí Já deu pra ter uma ideia Mais ou menos De como é o jogo Se gostou do jogo Não esqueça de passar lá Na Play Store E baixar Que é de graça Vamos ficando por aqui Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez E até o próximo vídeo Falou